Eu tenho uma notícia para dar a você, em primeiríssima mão. O que é? Eu estou grávida do Carlos e vou ter esse filho. Você está brincando comigo, não é, Paula? Não. E o diagnóstico é do seu futuro genro. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito. Mas então não acredite, Rafaela. E espere a barriguinha crescer. Paula, é incrível. Por que é incrível? Afinal de contas, dormimos juntos até outro dia desses. Incrível seria se eu não engravidasse. Mas por que não antes, quando estavam casados? Ainda somos casados. Mas juntos? Rafaela, acontece que quando nós estávamos juntos, eu acho que era mais cuidadosa com essas coisas do que depois que nos separamos. Não sei. Quanto tempo? Umas sete semanas, mais ou menos. E quem é que sabe? Quem? Quer dizer, claro, o Daniel, meu pai, minha mãe, o meu irmão e agora você. E o Carlos, então? Claro que não. Claro que não. Claro, claro. Imagina, se o Carlos soubesse, ele não estaria fazendo planos mirabolantes de lua de mel na Europa. Falou até em ilhas gregas. Ai, você é terrível, Paula. Fantástica e imbatível. Ai, você até me surpreende. Na época em que vocês estavam se separando, eu cheguei a pensar, por que a Paula não engravida? Achei que ela traria o Carlos de volta com as bênçãos de todos, inclusive da avó. Ah, mas é incrível. Eu não pensei que isso ainda pudesse acontecer. Olha, Paulinha, você me deu a melhor notícia da minha vida desde que meus dois filhos nasceram. Ana? 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 Pois não, madame. Nossa! Olha aí o que eu fiz. Dê um jeito nisso, por favor, tá? Não, 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 não. Paulinha, Paulinha, isso quer dizer que você derrotou a Helena, que você vai ter o Carlos de volta comendo na sua mão, como você dizia. Estou trazendo o seu café, madame. Escuta, mamãe. Por enquanto, Rafaela, só o que eu sei é que eu vou ter esse filho, independente do Carlos. O que você quer dizer com isso? Eu não vou usar essa gravidez para trazer o Carlos de volta. Ah, e você vai perder essa oportunidade única? Por enquanto, sim. Paula, você está com a faca e o queijo na mão. O Carlos sempre gostou muito de você, gosta ainda, eu tenho certeza. E ele só se envolveu com essa mulher porque ficou você muito em cima. Você não deu trégua, não deixou que ele respirasse. Mas agora, se você lhe dar um filho, ele vai ficar deslumbrado, fascinado. Não só ele, como todos nós. E mais do que todos nós, a avó que está sonhando com esse bisneto. Ah, todos vão ficar do seu lado. E a própria Helena, claro, vai se afastar para ele voltar para você. Ah, pensei muito nela hoje. Fiquei um tempão lá na porta do edifício onde ela mora, esperando. Pensei em contar para ela primeiro antes que para qualquer outra pessoa. Esfregar na cara dela essa gravidez que me traz o Carlos de volta, se eu quiser. Mas aí depois eu fiquei no balança, sabe, balançando. Falar ou não falar, hein, na dúvida eu acabei desistindo. Que fez muito bem. Porque você tem que falar, isso é para o Carlos. E olha, haja com a maior naturalidade como se nem soubesse da existência da Helena. Porque agora você é a primeira. Rafael, eu não quero fazer chantagem com o Carlos. Mas não é chantagem, é pegar o que é seu. É trazer de volta o seu marido que lhe pertence. Sim, porque pelas leis dos homens e pelas leis de Deus, o casamento é indissolúvel. E certamente Deus está lhe dando esse filho nesse momento para abrir os olhos do Carlos. Para que ele volte para casa, para a família, para você. Se ele tiver que voltar, Rafaela, você quer uma torradinha? Não, obrigada. Ai, que pena. Então, se ele tiver que voltar, Rafaela vai voltar. Eu só não queria que ele voltasse só por causa do nosso filho. Eu queria que ele voltasse por mim também. Olha, eu pensei muito nesse assunto nos últimos dias, desde que eu soube da gravidez. E é claro, é claro, Rafaela, que eu pensei em chantagear o Carlos. Aliás, isso é a primeira coisa que eu pensei. Mas eu pensei também em interromper essa gravidez. E depois também pensei em me vingar cruelmente do Carlos. Como? Ter esse meu filho em segredo. No mais absoluto segredo. Uma coisa assim, somente entre Deus e eu. E aí então, quando meu filho já fosse adulto, apresentá-lo ao pai. Só então, Carlos tomaria conhecimento do filho. Mas por que, Paula? Hum, essa seria a grande vingança, a maior de todas. Privar, impedir o Carlos de aproveitar a infância e a adolescência do próprio filho, que só o conhecesse adulto. Mas você também estaria impedindo o seu filho de usufruir da presença do pai. Rafaela, minha querida, a vingança não conhece essas sutilezas de espírito. Mas é claro, isso foi só um pensamento romântico. Enfim, devaneio sem o menor cabimento. A única coisa que eu sei, por enquanto, Rafaela, é que eu gostaria, por favor, que você não comentasse isso com ninguém, Rafaela. Se o Carlos souber da minha gravidez por outra pessoa, isso vai matar a minha surpresa. Minha avó também. Eu quero ver estampada nos olhos dela a gratidão por mim. Não me expulsou lá da casa dela? Coitadinha, né? Vai sentir tanto remorso. Paula, não perca tempo. Acabe logo com esse romance do seu marido. Porque agora, além de jovem e de bonita, você vai lhe dar um filho. E isso vale mais do que 500 helenas. e aí, depois do seu marido. Obrigado.